Nós vamos mostrar agora o protesto que chama a atenção para a morte dessa pessoa, dessa adolescente que levou um choque elétrico no último dia 4 na Avenida Anhanguera, aqui na capital. O poste da rede de iluminação pública e a proteção que divide a pista estavam eletrificados por falta de manutenção. E foi onde exatamente a garota encostou e morreu eletrocutado. Teve até uma manifestação ontem que parou o trânsito no local. A Avenida Anhanguera, na baixada do setor Novo Mundo, bem perto da BR-153, ficou tomada. Pneus foram incendiados, carros e ônibus foram impedidos de passar, o trânsito ficou prejudicado. O protesto foi liderado por familiares e amigos da jovem Sara Reis da Silva, de 16 anos, que no último dia 4 morreu após levar um choque ao tocar o guardrail, barra de proteção que divide a pista. Moradores denunciaram que era comum acidentes do tipo no local. A CELG e a Secretaria de Infraestrutura fizeram uma vistoria no trecho e o problema foi confirmado. A rede de energia precisou passar por mudanças. Olha, agora a gente fica pensando, né, Vivian? Nada vai trazer a vida dessa pessoa de volta, infelizmente. Agora, como é que você deixa uma situação como essa numa avenida tão movimentada como é a Avenida Anhanguera? Eu não entendo isso também. E o pior é que os moradores relatam que várias pessoas já tomaram choques, pequenos choques, nessa mesma região. E só agora, depois que uma pessoa morreu, é que o problema parece ter sido resolvido. Quando isso aconteceu, inclusive uma pessoa disse numa reportagem nossa que teria ligado para a CELG, alertado sobre isso, mas ninguém tomou providências. Tem que falar nossas pensamentos maravilhosos?